O BrotaCenter, o shopping de Brotas, pelo seu caráter inovador, atende de forma positiva os seus fiéis frequentadores. Nós do Metanoia fomos ao BrotaCenter para saber das últimas novidades. O SPA Modelo é um centro de estética com tratamentos faciais, corporais e capilares. Dentro dos serviços oferecidos estão o SPA das Unhas, lipocavitação, radiofrequência, limpeza de pele, progressiva, com e sem formol, escova. Estamos chegando agora no BrotaCenter, um shopping de fácil acesso, com segurança e estacionamento gratuito para seus clientes. Nossos profissionais são altamente qualificados e estão dispostos a atender os nossos clientes com serviços e produtos de alta qualidade. Convidamos vocês a vir conhecer o nosso SPA Modelo no Shopping BrotaCenter, participar das nossas grandes promoções que são oferecidas todas as semanas. Estamos no Shopping BrotaCenter, segundo o piso, um shopping que facilita toda a sua vida. O BrotaCenter, dentro do que a sociedade local de BrotaCenter exige de um Shopping Center, de novidades, de atrativos e de prestação de serviços, além do que já existe instalado dentro do BrotaCenter, estamos, neste momento, realizando, concretizando um sonho de muitos anos, que é uma solicitação da clientela de ter mais um serviço dentro do BrotaCenter, que é exatamente uma lavanderia. Bom, a Laudromate, ela é uma franquia, é uma lavanderia cujo conceito é internacional. Nós estamos trazendo esse empreendimento para cá, galgado, em primeiro lugar, na demanda de serviços que tem aqui, no posicionamento do BrotaCenter, na comunidade de uma maneira geral, de estar instalado num lugar que nos deu oportunidade, segurança e, ao mesmo tempo, um acolhimento muito bom. Então, essa, a ideia desse tipo de serviço que nós vamos prestar à comunidade é ter um serviço da melhor qualidade, com melhor atendimento. É por essas e outras que o BrotaCenter é campeão, inclusive, em inovação.